Só você Cuidar tão bem de mim Só agora eu te encontrei E já te amava sim Esse amor eu sei Que nunca vai ter fim Só você Prendeu meu coração Pra você Minha melhor canção Só você Soube pintar O amor Nas cores Que eu sonhei Com um só olhar Te descobri E amei Você Me fez Desacreditar Que querer É É um passo Azul Minha melhor canção Minha melhor canção Minha melhor canção Minha melhor canção Minha melhor canção